13º Congresso do PCdoB para avançar nas mudanças Está chegando a hora da plenária final do 13º Congresso do PCdoB que está discutindo o balanço dos 10 anos do governo Dilma e do governo Lula traçando perspectivas para o nosso partido e discutindo também a crise do capitalismo e a nova luta pelo socialismo por isso eu acho importante que toda a militância do PCdoB e principalmente os trabalhadores, os sindicalistas participem ativamente desse processo final escrevendo na tribuna de debates, participando das conferências municipais e estaduais vamos realizar um grande 13º Congresso para fortalecer ainda mais o PCdoB e avançar na luta pelo aprofundamento nas mudanças no nosso país